Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Cidadãos colombianos receberam com decoração hoje no Palácio do Planalto em reconhecimento à atuação no resgate às vítimas do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense. O presidente Michel Temer e os ministros da Defesa, Raul Jugman, e das Relações Exteriores, José Serra, entregaram a Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem do Rio Branco. A do mérito é concedida a personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. A Ordem do Rio Branco é para brasileiros e estrangeiros em reconhecimento a serviços prestados ao Brasil. Um dos homenageados foi Juan Alex Ramírez, que foi chamado de Menino Anjo. Ele mora na região onde o avião caiu e foi um dos primeiros a ajudar no resgate, como lembrou o ministro da Defesa, Raul Jugman. O Ninho Anjo, esse jovem, o avião que caiu, caiu na fazenda da sua família. E ele, naquela madrugada, foi quem orientou as equipes de resgate e salvamento, e ele próprio, os seus 15 anos, lá se envolveu com o processo de procurar resgatar e ajudar a recuperar com vida seis dos acidentados. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, que também foi condecorado, e o ministro José Serra, falaram da solidariedade do povo colombiano. Cidade que mostrou para o mundo um espírito de amor, fraternidade, solidariedade e, acima de tudo, competência. Somos, mais do que nunca, dois povos que se reconhecem pela amizade, pelo respeito, pelo afeto. E o presidente Michel Temer destacou o apoio da Colômbia, que, segundo ele, ficará marcado na memória dos brasileiros. Que as palavras nunca bastarão para agradecer à Colômbia e aos colombianos a inesquecível lição de humanidade que nos deram, senhor prefeito Medellín, e continuam a dar. Acho que, além da solidariedade extraordinária, os colombianos deram ao Brasil e ao mundo um exemplo de solidariedade que deve servir de roteiro para todos os povos e para todos os países. A Colômbia fez mais do que responder ao acidente de forma exemplarmente profissional, pelo que já seríamos para sempre reconhecidos. Mas fez mais do que, com modelar competência, socorrer os sobreviventes e apoiar os familiares. Na verdade, fez muito mais do que isso. A Colômbia chorou com o Brasil. E também no dia de hoje, o presidente Michel Temer participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano das Forças Armadas. Em discurso, Temer ressaltou a importância dos militares para o país. O presidente da República, Michel Temer, afirmou durante o discurso no almoço de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas que o governo está enfrentando de frente os problemas econômicos. O nosso compromisso é desatar os nós que tem comprometido nosso crescimento econômico. Não há mais espaço, meus senhores e minhas senhoras, para feitiçarias. Imprimir dinheiro, maquiar contas, controlar preços. Estamos tratando de resolver nossos problemas de frente. Se não o fizermos agora, vou expressar, usar uma expressão popular, o Estado quebra. Se não promovemos as reformas que são inadiáveis, ficaremos presos no atoleiro da irresponsabilidade fiscal. Durante o evento, no Clube Naval de Brasília, o presidente defendeu ainda a exclusão dos militares da reforma da Previdência. A proposta do governo, que tramita no Congresso Nacional, não prevê mudanças na aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas. Nós mandamos, por exemplo, o projeto da reforma previdenciária, naturalmente excluindo os militares, porque há uma correlação lógica entre o fato da separação e o fato que leva a separar. Portanto, estamos constitucional e juridicamente corretos. Como de resto, terei sempre olhos e ouvidos para as questões, como você chamou, de funcionais. Não é que atinge e alcança um amplo espectro em relação às Forças Armadas. Até porque a defesa é um dos fundamentos do Estado Democrático e de Direito. Também presente na cerimônia, o ministro da Defesa, Raul Júgima, fez um balanço das ações do Ministério neste ano e também defendeu a exclusão dos militares na reforma. Não se trata de privilégio. Muito pelo contrário. Só cabe falar de privilégio quando os envolvidos estão em mesmo pé de igualdade. e a uns é concedido de forma arbitrária algum diferencial. No caso dos militares, entretanto, suas funções, responsabilidades, riscos, compromissos e regime de trabalho não podem ser comparados a outras categorias e situações. O evento reuniu oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. O comandante da Marinha, Eduardo Barcelar, destacou durante o seu discurso a importância dos militares no desenvolvimento do país. A principal razão da existência das Forças Armadas é a defesa da pátria e é para esta missão que nossos maiores esforços e preparos estão orientados. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto